Café com Destino, a sabedoria diária que transforma a sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, estamos na segunda semana da série Eclesiastes. Eclesiastes, a gente decidiu discutir esse livro com profundidade. Para isso, a gente precisou de duas semanas para a série. Está demais, não é, Ueli? Sim. A gente está aprendendo muito. E é um livro que te faz refletir sobre a vida. Para você que está me acompanhando no Instagram, eu estou em Israel com o meu grupo. Essa semana, eu deixei aqui o Café com Destino gravado para você. Por quê? Porque nós não podemos deixar de nos reunir todas as manhãs. Segunda, sexta, 7h57 da manhã. Se você está começando essa semana como aluno, como aluna, você não era nosso aluno e agora está começando a assistir o Café com Destino, seja muito bem-vindo. Aqui a regra é simples. Para ser nosso aluno, tem que estar inscrito no canal e colocar na bio do seu Instagram aluno, aluna do Café com Destino com o emoji do cafezinho. E ler, devorar, estudar o livro Especialista em Pessoas, que você vai aprender a lidar com você mesmo e com todo tipo de gente. Simples assim, você já está no caminho do aprendizado, do conhecimento e da sabedoria. Vai compartilhando com o máximo de pessoas a matéria de hoje, a aula de hoje. Está muito bom. A gente está já no capítulo 6 de Eclesiastes. Então, nós precisamos espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas. Curte o vídeo. Quando você curte, você mostra para a nossa equipe que está valendo a pena a gente estar junto e também faz com que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas. E não deixa de comentar aqui embaixo agora, no chat online, nos comentários, né, Weli? É isso? Você está me olhando assim e eu estou... Chat online. Ah, chat online. Da onde você está falando, qual a sua cidade e que horário você está assistindo, porque nem todo mundo assiste com a gente online às 7h57 da manhã. Está bom? Coloca aí tudo isso. Não deixa de curtir e de colocar de onde você está falando. Olha, no capítulo 6 de Eclesiastes, dando sequência, assim que o Teixeira, que o Wesley soltar o contador, eu começo aqui. Porque ele tem dois trabalhos. Lembra para a gente os dois trabalhos que ele tem. Apertar o rec... Apertar o rec... E soltar o contador. E soltar o contador. Só essas duas coisas. Ele nunca mais teve música também. É, não, nunca mais. A DJ, ele falou, não está incluído no meu pacote. Não está incluído. Então, rapidinho, só para eu rever. Tudo que ele recebe por mês é só para ele apertar o rec... Apertar o rec... E soltar o contador. É, isso aí. E o contador, ele esquece. Esquece, hein? Então, tá bom. Então, é só... Beleza. E a música ele fazia no início, ele era DJzinho aqui também. Agora ele... Não faz parte do meu trabalho, não quero saber. Tá bom. Gente, ó, nós vamos começar com o capítulo 6 de Eclesiastes, que diz assim... Há um mal que vi debaixo do sol. Aliás, Salomão viu vários males debaixo do sol. O tempo todo ele está falando. É o mal, é tormento, é sofrimento, é aflição. Mas lembre-se, que eu te expliquei semana passada, a fase de vida que ele estava para escrever isso aqui. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra. Nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para disso comer. Antes, o estranho come. Isso também é vaidade e grave mal. Isso aqui é sinistro. Salomão está falando o seguinte... Eu já vi gente que Deus deu riqueza, bens, honra. Nada lhe falta de tudo que ele quer, só que ele não consegue aproveitar isso. Outra pessoa aproveita. Isso aqui tem múltiplas interpretações. Eu vou falar de gente que eu já conheci. Gente que tem a melhor fazenda, gente que tem isso, tem aquilo, mas não tem prazer em nada daquilo. Não consegue ir. Tem barco que está há três anos sem usar. Está lá o barco. Mas tem gente usando, né? Outra pessoa está usando. Os amigos, os familiares. Põe, empresta o barco, empresta aquela fazenda lá e tal. Ou seja, a pessoa tem muitos bens dados por Deus, mas Deus não deu o poder dela comer, dela aproveitar daqueles bens. Ou seja, no final das contas, a verdadeira riqueza, está claro aqui, é emocional. É o prazer que você tem nas coisas, não o que você tem. Vou repetir. A verdadeira riqueza é o prazer que você tem nas coisas e não o que você tem. Porque tem muita gente que tem muito, mas não tem prazer em nada. Então, quando você tem contentamento, que é estar contente com o que tem, com o que é, sempre querendo, claro, evoluir, sempre querendo crescer, mas contente com quem você é e tem, você está realmente se aproximando da felicidade. Está fazendo sentido para você? Porque tem muita gente que fica perdida nisso aqui. Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido para você. Vamos continuar o capítulo 6. Se o homem gerar cem filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem que ele construiu, e além disso ele não tiver sepultura, eu digo que um aborto é melhor do que ele. Está escrito aqui em Eclesiastes. O que ele quer dizer? Nessa época não existia a palavra aborto, só para você não levar para o lado político da coisa. Está dizendo que era melhor ele não ter nascido. É melhor que ele não tivesse nascido do que ele ter um monte de filho, ser rico, viver muito, mas não ter aproveitado nada. O que Salomão deixa claro de novo? Que a graça da vida não é ter. A graça da vida é apro... É desfrutar, aproveitar. Vou repetir. A graça da vida não é ter. A graça da vida é desfrutar. Vocês sabem quem me acompanha há muito tempo, que eu construí uma casa, né? E aí quando a gente estava para construir, eu e Janine, com o arquiteto para fazer o projeto, a gente decidiu uma coisa. Isso aqui é garantia da felicidade, se chama. Não vamos colocar nada na casa que seja para mostrar para os outros. Sabe quando você constrói uma casa, vamos botar um muro tal alto, uma pedra não sei o que, para o vizinho ver, para o visitante ver. Não vamos botar nada nessa casa que seja para os outros. Tudo que a gente vai botar nessa casa vai ser para a nossa família. Não vamos colocar nada que a gente realmente não use. Cada cantinho da nossa casa tem que ser muito usável. Por exemplo, eu e Janine, por algum motivo, a gente não gosta de banheira. Muita gente tem um sonho em ter banheira no quarto e tal. Por algum motivo, a gente nunca usou. A gente vai para esses hotéis legais, a gente já teve casa com banheira que a gente não usava. Então, quando a gente foi e construiu, a gente falou, não vamos gastar espaço com isso. A gente não gosta. No final das contas, demora muito a... Sabe? É cheio. Não vamos gastar espaço com isso. Vamos construir uma piscina do tamanho que a gente use. Não adianta fazer uma piscina grande se a gente só entra uma vez por semana. Ou seja, a gente começou a fazer a casa do jeito que a gente ia desfrutar cada cantinho da casa. Então, nós construímos a nossa felicidade. Porque a gente construiu algo para desfrutar, e não para mostrar para alguém, não para dizer que tem, e não para etc, etc, qualquer outra coisa da vida aí. É para desfrutar. Se você tiver a mentalidade que aquilo que você tem nas condições que você tem hoje, você precisa desfrutar, Deus vai sempre confiar mais em você. Detalhe, sempre vai ter felicidade no seu coração. Sempre vai estar feliz no teu coração. A Bíblia diz que é melhor que você nem tivesse nascido se você tiver um monte de filhos, sem filhos. casa, carro, bem, longevidade, mas não ter aproveitado nada disso. Eu tenho quatro filhos, eu aproveito cada um dos meus filhos, é beijo, boto para dormir, brinco com as meninas, brinco com os meninos, são duas meninas, duas meninas, são brincadeiras diferentes. Eu estou o tempo, vamos para a piscina, vamos todo mundo junto. Eu preciso desfrutar, porque a graça da vida não é ter. A graça da vida é desfrutar. Não tem graça da vida é ter filhos. A graça da vida é desfrutar dos filhos. Não tem graça é ter bens. A graça é desfrutar dos bens. É por isso que eu tenho um amigo, acho que eu posso falar o nome dele, que ele já falou isso em público, o Flávio Augusto, que é um bilionário do Brasil, e ele fala o seguinte, as pessoas perguntam, por que você não tem avião? Avião particular. Ele falou assim, porque eu tenho muitos amigos que tem. Ou seja, a graça da vida não é ter, é desfrutar. Ele falou, para que eu vou ter? Para falar que eu tenho? Eu tenho muitos amigos que tem, me empresta, eu desfruto. Então assim, é importante que você aprenda a desfrutar. Tiago, como é que eu vou aprender a desfrutar se eu não tenho quase nada? A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre? Muito. Desfruta do que você tem. É só aquele churrasquinho de gato no final de semana na laje? É, desfruta. Esse final de semana, esse final de semana, eu recebi um amigo de infância em casa e a gente estava lembrando, comendo hoje bem melhor, a gente estava lembrando da nossa época de tomar casquinha no McDonald's, que era 99 centavos na época, a gente ficaria uma fila enorme para poder pegar a promoção e a gente era feliz igual hoje. Então tipo assim, não é o que você está comendo, não. É se você está desfrutando o que está comendo. A gente lembrou da nossa época de podrão. Sabe o que é o podrão? Não sabe não? Podrão lá no Rio de Janeiro, lá no suburbão, é aquelas barraquinhas de cachorro quente e hambúrguer de rua, aquela chapa bem suja, a gente chamava de podrão. X podrão que a gente chamava. E aí, como a gente era feliz, ou seja, não tem a ver com o que você tem, tem a ver com como você desfruta. Está claro isso aqui? Continuando. Todo trabalho, versículo 7 aqui, todo trabalho do homem é para a sua boca, contudo sua cobiça nunca se satisfaz. De novo, Salomão vai combater cobiça, vai combater desejos desenfreados, vai combater quem ama dinheiro, quem ama ganância, ou seja, todo trabalho do homem é para a sua boca. Contudo sua cobiça nunca se satisfaz, ou seja, você trabalha para sempre ter o que comer do melhor, mas quanto mais você deseja, menos o que você trabalhou te satisfaz. Ou seja, quem é rico de verdade, quem tem menos desejos, anote isso. Isso é uma, além da Bíblia meio que dizer isso, isso é uma definição de riqueza do grande filósofo estoico Sêneca, que é mais ou menos a mesma época de Cristo, só que ele estava em Roma, e Sêneca diz que se você quer ser rico com o que tem, diminua a sua lista de desejos. Então, se você ganha mil reais e a sua lista de desejos é baixa, e por que a sua lista de desejos aumenta? Porque você está se comparando com outras pessoas. Porque sua lista de desejos foi baixa. Então, por exemplo, sabe quando é que eu comecei a prosperar de verdade? Quando eu comecei a trabalhar e faturar mais, só que não comprava nada porque eu não tinha desejo. Essa é a verdadeira multiplicação. não tinha, assim, coisa boa que eu tenho muito caro, eu ganhava. Até mesmo o Jânio me falou, Tiago, você tem que comprar pelo menos o terno, porque você é uma pessoa puxa, você tem que estar bem. Aí eu ia nos lugares, eu ia lá no alfaiato fazer o terno, o cara me dá, não, vou dar para você. E eu comecei a ver o seguinte, quem corre muito atrás disso acaba nunca tendo, e quem não corre acaba vindo na mão. Então, deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender que se o número dos teus desejos, da tua cobiça, da tua lista de desejos for baixa, você sempre vai estar bem. Cuidado com o que você deseja, cuidado com a tua cobiça. Isso aqui está entendido para todo mundo? Está fazendo sentido? Sim. Comenta aí nos comentários. Qual a vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre, que sabe andar perante os vivos? Melhor é o que os olhos veem, melhor é o que os olhos veem, do que ir atrás da cobiça. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Porque ele está falando, é melhor aquilo que você está vendo, do que aquilo que você está desejando, mas não vê, não consegue ter. Então, valoriza o que tem, o que o Salão está falando? Valoriza o que você tem, valoriza o que está na sua mão, diminui o nível da sua cobiça. Tudo o que existe já há há muito foi chamado, peraí, tudo o que existe já há muito foi chamado pelo nome. E sabe-se o que é o homem. Ninguém pode contender com o que é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que proveito há nisso para o homem? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, durante os poucos dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Quem declarará o homem o que será depois dele debaixo do sol? Ou seja, quando ele morrer, quando ele passar dessa terra. Então, Salomão está falando o seguinte, olha, o conselho da vida é, valoriza o que você tem, não corre atrás de cobiças, é diferente, aqui está deixando claro que é cobiça, desejar o que não é teu, ele não está falando de correr atrás dos seus sonhos, não é isso que ele está falando. É o teu sonho, corre atrás, ele está falando cobiça, desejar o que não é teu, se comparar com os outros, sabe, é isso que ele está falando. E outra coisa, além de você diminuir o número da sua cobiça, não lute com quem você não pode vencer. Terceiro, para que adianta você empreender, correr tanto atrás se você não sabe o porquê? Quando ele fala o seguinte, o que o homem vai fazer durante os poucos dias dessa sua vaidade aqui na terra? Você tem que saber o porquê para que as coisas realmente não sejam por vaidade. Então, Salomão, no capítulo 6, ele nos ensina muito sobre você colocar a cabeça no lugar e valorizar o que é importante. Colocar a cabeça no lugar e valorizar o que é importante. E o fechamento desse capítulo é o seguinte, lembra que a gente leu semana passada que ele falou assim, construí para mim jardins, tive cantores e cantoras dos melhores do mundo, tudo que meus olhos desejaram nada neguei, comi os melhores banquetes, tive muito ouro, muita prata, muitos servos como nenhum outro rei antes de mim teve. Ou seja, fui muito grande, ele teve de tudo, mas no final das contas porque ele teve muita preocupação dele é para onde eu vou levar isso. Quem constrói muito a coisa material não tem para onde levar. Quem constrói muito no emocional cria lembranças, quem constrói muito no espiritual cria eternidade. Então, vou te falar uma coisa, não é que material é ruim não, é que você não vai levar. Agora, lembranças e eternidade, isso vai, lembranças vai afetar a tua felicidade e a eternidade vai afetar, é lógico, a tua salvação. Vale a pena investir na vida emocional espiritual até mesmo mais do que na material. Gente, esse foi o Café com Destino de hoje, que alegria, essa terça-feira feliz, vamos rumo, rumo à finalização dessa semana poderosa sobre Eclesiastes, ainda temos quarta, quinta, sexta, três dias ainda de aula. Espalha para todo mundo, manda para muita gente essa aula, manda nos seus grupos de zap, manda, posta aí no seu Instagram que nós estamos de segunda a sexta, às 7h57 da manhã aqui no Café com Destino, tá bom? Posta aí nos stories que você está assistindo a segunda semana, divulga para todo mundo saber que você está junto comigo aqui já há duas semanas estudando só sobre Eclesiastes. Outro recado importante, chegando na noite de destino, dia 5 de maio, eu estou em Manaus, 6 de maio, eu estou em Belém. A noite de destino é uma palestra de futuro, onde você vai receber três conselhos para formatar os teus próximos anos, conselhos esses baseados no princípio milenar, vai mudar a tua vida, uma hora e meia comigo, em Manaus, dia 5 de maio, em Belém, 6 de maio. E Brasília, alô Brasília, nós estamos chegando com o Método Destiny, que já não é uma palestra, é uma imersão, um curso de três dias, manhã, tarde e noite, comigo, para você se tornar um especialista em princípios milenares, o Método Destiny está mudando a vida de milhares de pessoas, vai acontecer em Brasília, os links, tanto da noite de destino, quanto do Método Destiny, estão aqui embaixo. Eu faço votos de paz e prosperidade, até amanhã, 7h57 da manhã. Depois da conferência destino, eu pude ressuscitar alguns sonhos dentro de mim, que estavam mortos. Estou benciosa pela palestra de hoje, a gente vai fazer total diferença para a minha vida e para a vida de todo mundo que está aqui. A sua motivação determina se você vai ser feliz ou não feliz, se você vai ser rico de verdade ou de mentira. A melhor decisão da tua vida foi tomada. Ele chamou, obrigado. Obrigado.